Nós estamos assistindo uma guerra terrível entre o Congresso e o Governo Federal. Mas essa questão do Congresso criar uma despesa a mais de 20 bilhões no momento desse difícil, difícil mesmo, onde a economia deveria estar sendo tratada de maneira eficiente para estabilizar a nação, o Congresso deu demonstração de demagogia. Primeiro, aumentou uma verba ou criou uma verba que não sabe de onde vai tirar. Isso é inconstitucional. O Legislativo não pode inventar verbas, não pode criar despesa. Mas fez isso porque é uma beligerância, uma briga entre o Governo Federal e o Congresso. Ao ponto que o presidente da Câmara, o Maia, afirmar que o ministro da Economia se posicionou de maneira medíocre numa entrevista no jornal Folha de São Paulo. Quer dizer, uma coisa assim maluca. O país diante de uma crise também com o coronavírus. Eles não querem fazer uma liberação, precisa de 5 bilhões para poder fazer esse atendimento. O Brasil agiu de maneira eficiente no combate e na prevenção dessa doença. E o Congresso fica preocupado com orçamento para ver quem vai dominar mais dinheiro. Isso é um absurdo terrível. Tinha que desarmar, jogar tudo para fora, vão dialogar e agora o momento é de crise. Nós vamos ver como nós vamos contribuir. Agora, tem um bando de deputados, um bando, cada um não sei com quantos assessores. Tem um bando de senadores, cada um não sei com quantos assessores. dinheiro, arrodo, que passa na televisão. Eu fico assistindo o deputado dando entrevista com um bando de gente atrás dele. Aquele tantão de assessor, gente com caneta, gente com o quê. Tem taquígrafo, datilógrafo, computador. É um negócio assim, sabe? E às vezes a gente não consegue comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz. Então, esse mundo, eles vivem em outro mundo. Esse é o Shangri-La, é o paraíso. E aqui, nós vamos andar de baixo, fazendo conta com as nicas, falando, vai fazer uma feira para você ver de hortifrústico, grangeiro, como é que está o preço? Um absurdo, está certo? Choveu muito e o preço acaba subindo. Nunca vi no período da quaresma, quando o peixe sobe. O rendigado também subiu. Então, nós passamos aqui as dificuldades. Agora, eles fazem licitação lá para manter um café de lua. Para isso. E na hora de discutir aquilo que é um benefício para a gente, para o povo brasileiro, ele ficou picuinha lá. Não, vamos fazer isso aqui que nós vamos prejudicar o governo. O governo está querendo xingar o Congresso. É difícil, né? E a gente fica aqui assistindo a tudo isso. Na hora da eleição, a gente vota em quem? Nesses que estão aí. Porque eles têm força, têm dinheiro, têm estrutura e acabam com tudo. É muito complicado mesmo, sabe? Mas a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. E analisar o que está acontecendo. Porque muita gente nem percebe o que está acontecendo. Agora, gente, era votar o orçamento, garantir dinheiro para a saúde, para a educação. E principalmente, não inventar moda. Porque inventando moda, o país vai entrar num parafuso, porque vai faltar dinheiro, vão faltar recursos. E aí ninguém tem plano para sair do desemprego, ninguém tem plano para conseguir um país melhor. E olha que esse coronavírus não é brincadeira, porque ele mexe com a economia também. Com a economia. E a gente está vendo o país paralisado e, como de resto, todo mundo. Aliás, vou aconselhar uma coisa para vocês. É meio difícil. Mas leiam A Peste, o livro A Peste, de Alberto Camus. Alberto Camus. E façam a reflexão sobre aquilo e o que nós estamos convivendo agora. A Peste, o livro A Peste, de Alberto Camus.